Com notícias do Vale do Aço, a gente vai para Coronel Fabriciano, Miguel, onde a Polícia Militar procura um homem de 25 anos que usou uma machadinha como arma para agredir a mulher. Essas agressões aconteceram na frente dos filhos. A vítima, de 29 anos, buscou ajuda em um estabelecimento comercial. Pois é, Saulo, segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que o homem armou-se com a machadinha e começou a agredi-la sem nenhum motivo aparente. Como foi adiantado também, tudo aconteceu na frente dos três filhos da vítima. Na tentativa de escapar, a mulher correu para um estabelecimento comercial, mas mesmo assim, o homem foi atrás dela. Então, alguns populares contiveram o homem, porém, ele fugiu. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu a mulher ao Hospital Doutor José Maria Moraes, em Coronel Fabriciano, onde permanecia internada. Agora, a Polícia Militar trabalha para localizar este homem e, claro, saber a real motivação para essa agressão. E qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e 1190, que é o da Polícia Militar. Eu volto com você, Saulo.